Moin! Eu sou a Rafaela e hoje eu vou mostrar para vocês o Adventskrantz. Aqui na Alemanha é muito comum celebrar os quatro domingos do Advento. O que são os quatro domingos do Advento? São os últimos quatro domingos que antecedem o Natal. E como que se celebra isso? Nós montamos um suporte com velas e uma decoração bem bonita e para cada domingo do Advento nós temos uma vela. Então teremos quatro velas. No primeiro domingo do Advento nós vamos acender a primeira vela. Daí no segundo domingo do Advento nós vamos acender a vela número um e a vela número dois. E assim por diante. Hoje eu vou mostrar para vocês algumas opções de Adventskrantz que você mesmo pode fazer em casa. Eu fui na floresta e eu peguei alguns galhos de cedro, de pinheiro, algumas pinhas e eu vou usar esse material no meu Adventskrantz. Infelizmente editando o vídeo eu perdi a primeira parte mostrando como que eu comecei a fazer. O primeiro Adventskrantz. Mas eu peguei um pedaço de madeira mais ou menos dessa grossura e dessa largura. Coloquei quatro velas nele, decorei com musgo e folhas de pinheiro. E o resto vocês podem continuar assistindo no canal. Então podemos usar folhinhas de cedro ou de pinheiro, pinhas, musgo, um pedaço de madeira, quem sabe. Ou esse suporte aqui que eu já tenho próprio para o Adventskrantz. Ou um prato, decoração de Natal e velas. Música 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 E aí podemos, depois de decorar com folhas e musgo, podemos colocar pinhas. Podemos pintar pinhas, como eu fiz com essas aqui, ou colocar bolinhas de Natal. Música Música Bom pessoal, depois de colocar toda a decoração, ele vai ficar assim. Música Bem rústico, simples, fácil e barato de fazer. Um pedaço de madeira, quatro velas, folhas de cedro ou de pinheiro, pinhas e bolinhas de Natal. E aí podemos também usar um prato e usar velas em bloco. Música Música E aí vai decorando do seu gosto. Pode colocar pinhas, algumas dessas maiores. Música Música Né, decora da maneira que quiser. Pode colocar bolinhas de Natal. Música 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 Deem asas à imaginação de vocês. Vão fazendo da maneira que vocês quiserem. Ou pode só decorar com bolas, em vez desses verdes que eu coloquei. Ou então, podemos comprar já o suporte, que é muito comum aqui na Alemanha. Podem decorar com bolinhas dentro, ou... Eu gosto de usar essa guirlanda aqui, com pinhas, com... Música Com enfeitinhos de plástico, pedacinho de madeira. Música Só coloco aqui dentro, ó. Música Música Vai fazer sujeira. Pode colocar musgo, pode colocar o que quiser. Música E é isso, pessoal. E aí é só colocar as velas nos seus devidos lugares e nós temos um Adventskranz. São várias as opções de Adventskranz pra você decorar a sua casa. E hoje é dia 31 de novembro, primeiro domingo do Advento de 2020. Então vamos acender a primeira vela. Música E essa é a cultura. A cada domingo do Advento nós acendemos uma vela. Por exemplo, hoje, que é o primeiro dia, a gente acende a primeira vela. No próximo domingo, vamos acender a vela número 1 e a vela número 2. E depois, no terceiro domingo do Advento, as três velas. E, enfim, no quarto Advento, a quarta vela. E, né, esse é o Adventskranz. Música 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 Se você gostou do vídeo, me dá um like. Se você não gostou do vídeo, me dá um like também pra me motivar a fazer mais. Quem sabe no próximo vídeo eu te agrade. Deixa aqui nos comentários pra mim vocês já fizeram um Adventskranz. Ou vocês celebram o Advento no Brasil. Se inscrevam no meu canal. E nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau! Tchau!